E aí galera, mais um vídeo do canal, hoje estamos trazendo algumas curiosidades sobre a filha da Arlequina, então chega de rolar e vamos para elas. Seu nome é Lucy Quinzel, ela faz parte do universo Injustice. Lucy nasceu cerca de 4 anos antes da morte do Coringa. Harley ficou escondida durante 1 ano, pois não queria que o Coringa descobrisse que era pai. Assim que teve sua filha, deixou seu bebê com sua irmã, antes de retornar para Gotham. A primeira vez que ela foi citada foi em Injustice God Among Us, ano 2, capítulo 13, em 2014. Porém, ela teve sua primeira aparição no jogo Injustice 2, lançado dia 16 de maio de 2017. Ainda mal posso acreditar. Eu, derrotando o Brainiac? Quem diria? O morcego me surpreendeu, me oferecendo um lugar na Liga da Justiça. Não faço ideia se ele não tá louco, mas quem diz não pra ele? Ser boa me faz sentir bem, sabe? Mas de vez em quando, às vezes eu tenho essa vontade irresistível de arrebentar umas cabeças! Com sorte, ser boa vai durar bastante. Até eu ter certeza, minha filha Lucy ainda vai me conhecer como a Tia Louca Harleen. Talvez um dia eu possa contar a verdade pra ela. Ela tem olhos azuis e cabelo loiro. Lucy gosta de tutus e carros de brinquedo. Especialmente colocar tutus em carrinhos. E ela aparece novamente no quadrinho Injustice 2, capítulo 7. Onde ela é ousada para ameaçar Harley. Lucy não tem nenhuma relação com a vilã, a filha do Coringa. Que na verdade é do Eladente. A filha do Duas Caras. Então essas foram algumas curiosidades sobre a filha da Alequina. A Lucy. Eu fugi um pouco da regra das 14 curiosidades. Porque vocês me pediram pra fazer mesmo se não tivesse as 14 curiosidades. Então tá aí. Comente aí embaixo se acharam. Se você sabe mais curiosidades ou mais fatos sobre ela. Fique à vontade aí nos comentários. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a... Próxima.